Agora vai! Eita! Segura! Eita! Eita! Para! Para! Eita! 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 Vai, vai, vai cai na cama cai na mão cai na rua corre lá corre lá corre lá caralho agora tá afundado Lila para eita aeita doendo no ar vai parar aeita eita caralho aeita vai embora ta afundado Oi 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 Oi